E aí, galera? Eu estou aqui no Congresso Nacional, na TV Câmara, que está completando 25 anos. Bora ficar de olho na TV Câmara para saber como o nosso deputado ou deputada está votando os projetos que são importantes para a gente e para o país. Eu, Fábio Paim, do Rio de Janeiro, estou aqui diretamente em Brasília e estou ligado na TV Câmara, que é ligado em tudo que importa. Obrigado.